E uma boa notícia agora, viu? Chegaram as 27 mil doses da vacina pentavalente, que é aquela que tinha acabado. Lembra o estoque aqui no estado? A gente falou disso aqui no SBT News. De acordo com a diretoria epidemiológica do estado, a DIV, a partir de segunda-feira, os lotes vão ser redistribuídos para as secretarias regionais de saúde de todo o estado. Lembrando que essa vacina protege contra tétano, difteria, coqueluche, hepatite e deve ser dada em bebês de 2, 4 e 6 meses de idade. Portanto, está aí, né? É um respiro, pelo menos, para os pais e mães que estavam aflitos por causa dessa vacina, por causa da falta dessa vacina.